E aí meus amigos e amigos, tudo bem pra tudo mais uma vez com vocês, foi uma recita incrível, sobremesa, geladinha, gostosa, porque para esse final de ano eu queria fazer, pensei na verdade, né capitão óbvio, fazer um panetone com sabor diferente, mas tá um calor, um calor, será que um sorvete de sabor panetone vai dar certo? hummm E aqui, antes alguém me xinga nos comentários Ai, não é panetone isso aqui É um sorvete sabor panetone Porque eu coloquei nele o que dá o sabor característico do panetone Ao panetone, digamos assim Então tem fruta cristalizada, tem uma sutinha ali, pá e tal Mas a base é a base do sorvete aqui Não precisa de sorveteira, é aquela coisa linda, bacana E gostosa e geladinha Então vamos lá E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma